Oi gente! Pessoal, hoje eu vou fazer uma costelinha suína. Ó, eu já limpei a minha costelinha, agora eu vou cortar e daí eu vou temperar pra vocês verem como que eu tempere. Essa costelinha vai ser assada no forno. Prontinho, ó, tá toda cortadinha. Ó, cortei os cubinhos. Agora eu vou colocar uma colherzinha de pimenta do reino, alho, um pouquinho de molho, molho inglês, sal, um pouco de vinagre, colherzinha de chá de páprica. Agora eu vou mexer aqui, ó, com a mão mesmo. Minha mão tá limpa. A costelinha eu vou fazer com abacaxi. Ó, vou colocar quatro rodelas de abacaxi. Vou arrumar aqui na forma pra mim levar no forno. Vou fazer ela no forno. E aqui eu coloco o abacaxi. Agora eu vou colocar o papel alumínio. Aí vai ficar no forno, pessoal, 30 minutos com o papel alumínio e 30 minutos sem o papel alumínio pra tá dourando. Tá prontinho, ó, pessoal. Ficou bem sequinho. Eu gosto assim, bem sequinho. Agora eu vou tá tirando daqui, ó. Vou colocar nessa outra forma. Tá prontinho, pessoal. Uma pincelinha deliciosa, bem facinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.